Olá meus amigos, um grande abraço a todos, estamos de volta, muito obrigado pela sua presença aqui na coluna Drone eu agradeço também pela oportunidade que vocês nos dão aqui de trazer conteúdo ligado a drones que é um negócio extremamente fascinante, realmente se você ainda não começou a voar drone está perdendo tempo porque é uma coisa assim que realmente mexe com a gente que é muito bacana, interessante, é divertido, enfim vale muito a pena você que está chegando agora no mundo dos drones quer adquirir aí o seu, nem que seja de brinquedo mas que é interessante você estar começando nesse hobby que é muito bacana, tá bom? aliás eu quero agradecer por você que está chegando agora no nosso canal por favor se inscreva, aproveita aí, se inscreva agora mesmo aqui na coluna Drone toda semana tem vídeo novo para vocês, aproveito também peço a sua gentileza que você pegue nossos vídeos aqui e envie no grupo de WhatsApp da família, do trabalho, da faculdade, enfim, as pessoas que vocês sabem que vão gostar também de falar sobre drones realmente pessoal é uma categoria de hobby para todo mundo, de todas as idades, tá bom? muito bem, o que eu vou falar, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui, inclusive sem muita edição porque é o seguinte pessoal, eu estou aqui respondendo uma série de comentários, né? os comentários aqui do canal eu passo a noite aqui respondendo aí de tempos em tempos aqui e aliás eu peço a compreensão de vocês pessoal aumentou demais a quantidade de mensagens que eu recebo diariamente aqui na coluna Drone do nosso aqui que a gente recebe nos nossos vídeos diversos aqui do canal, tá certo? eu peço desculpas e compreensão de vocês porque está difícil de responder a todos como eu sempre fiz, tá bom? então eu estou fazendo o que? eu estou procurando nesse momento responder primeiramente quem já é inscrito aqui da coluna porque nada mais justo, né? é uma troca, né? vocês são inscritos e a gente procura na medida do possível responder também mas o que acontece é o seguinte pessoal nós fizemos aqui, recentemente nós fizemos lançamento aqui no nosso vídeo falando sobre o filme Mini, né? que vazou aquele vazamento com sentido, né? porque a gente sabe que não é um vazamento tão vazamento assim e pessoal, realmente ocorreu aí uma... a gente está percebendo aqui nos grupos do WhatsApp eu participo de uma porrada de grupos de WhatsApp um monte de fóruns aí que eu vejo, etc e aí eu comecei a reparar, pessoal que o pessoal começou uma, digamos assim, uma debandada, né? ou melhor, vários tipos de comentários e uma debandada aí pessoas falando que estão começando a se desfazer dos seus FIMI X8, tá certo? tanto na sua versão 2018 quanto essa versão nova que foi lançada recentemente aqui em poucos meses aí com as questões de sete meses mais ou menos foi lançada a versão 2020 do FIMI X8 o pessoal já está começando a colocar na internet para vender inclusive eu entrei aqui no site aqui do Mercado Livre, na OLX e vi vários FIMI sendo oferecidos aí para ser vendido pessoal, o que eu preciso deixar claro aqui eu acho que eu não deixei tão claro assim embora eu falei sim mas talvez algumas pessoas acabou despercebido, né? ou então assistindo em outros vídeos e esses outros vídeos não foram fiéis em deixar claro isso aqui é que é o seguinte, pessoal pessoal, esse novo FIMI aqui, tá certo? que pretende ser um concorrente do DJI Mini 2 pessoal, isso aqui é apenas um projeto ele está em desenvolvimento, tá certo? não podemos considerar que esse drone está pronto para ser comercializado, tá certo? então é o seguinte, você aí, quem já está mais tempo aí no mundo dos drones, etc sabe que projetos como esse aqui podem mudar, tá bom? e que acabam gerando assim uma certa correria no pessoal pegando aqui, a gente está vendo aqui o FIMI X8 o pessoal já está querendo vender o FIMI, o FIMI X8, não sei o que uns é porque querem o mesmo drone, né? o que é um drone novo, né? uma novidade, né? que é o FIMI Mini e outros é porque tem medo que aconteça o que aconteceu com o FIMI X8 ou melhor, com o Mi Drone aconteça também com o FIMI X8 para quem não sabe, a Xiaomi, que é a fabricante que é a dona da marca FIMI ela simplesmente meio que abandonou isso eu acho ruim, né? meio que abandonou o pessoal aí que tem o Mi Drone, tá bom? abandonou em que sentido? não está mais fazendo, assim, está hiper difícil de achar bateria para o Mi Drone o que acontece, pessoal, em relação ao Mi Drone é o seguinte, moçada o Mi Drone, ele tem algumas características, né? de, em relação a sua radiofrequência, né? em relação a sua as frequências utilizadas que inviabilizam em alguns países a sua homologação aqui no Brasil se você comprasse hoje um Mi Drone um Mi Drone novo com as mesmas características do lançamento dele você não conseguiria mais você não conseguiria mais fazer a homologação desse drone inclusive, o voo desse drone fica inviabilizado por falta dessa homologação tá certo? então é o seguinte, moçada por causa disso a FIMI meio que deu uma... deixou meio de lado o Mi Drone, tá certo? e aí o pessoal tá achando que vai acontecer o mesmo com o FIMI X8 4K mas não, pessoal isso não vai acontecer por quê? porque é o seguinte pelo menos nesse sentido de frequências as frequências utilizadas pelo FIMI X8 elas são são praticamente aí as mesmas, né? a gama são muito semelhantes a da concorrência tá bom? e da concorrência eles estão falando de DJI Parrot Alter Robotics etc tá bom? então moçada não precisa se desesperar tá bom? ah, já vou começar a vender porque eu tô aqui inclusive com o site aqui do onde eu recebi essa informação aqui no dia 31 de dezembro na virada do ano inclusive que eu recebi esse link aqui o pessoal fala assim nossa, mas pelas características né vazadas aqui do 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 Xiaomi FIMI mini drone o FIMI mini melhor dizendo ele é tão ele tem uma qualidade de imagens e tem uma as vantagens dele são semelhantes a do FIMI X8 2020 só que é o seguinte pessoal mais uma vez isso aqui são informações liquides ou seja são informação vazada não são informações oficiais são informações extra oficiais beleza? tanto é que pessoal que isso aqui tudo bem a questão aqui da qualidade das imagens do gimbal isso aqui pode até que realmente seja verídico realmente se concretize porém pessoal por exemplo aqui não tem essa informação mas tem pessoas que estão falando tem alguns lugares que estão falando que esse drone aqui o mini ele vai chegar a 8 km igual o FIMI X8 não sabemos ninguém sabe ninguém pode falar categoricamente tá bom? então tudo isso que você lê que fala assim ah vai ser assim isso aí não procede tá bom pessoal então assim é interessante que não sair desesperado para querer vender para querer vender os seus FIMI X8 para poder adquirir um produto que ainda não está pronto tá bom? outra coisa recebi de algumas pessoas também inclusive aqui no WhatsApp falando aqui que quando a gente alguns canais fizeram inclusive review aí mostrando o aplicativo né do do FIMI Mini pessoal é o seguinte por que que eu não fiz aqui no nosso vídeo aqui por que que eu não fiz não mostrei o aplicativo para vocês né que é basta você baixar e mostrar aqui no canal tá para o pessoal ver por que que eu não mostrei esse aplicativo quem já está há mais tempo no hobby sabe que esse tipo de coisa aplicativo pessoal muda toda hora tá especialmente no produto que está em desenvolvimento quem está há mais tempo no hobby mais uma vez se lembra que a quando a FIMI estava desenvolvendo a Xiaomi né estava desenvolvendo o Mi Drone você também podia baixar aqui o aplicativo do Mi Drone e aí quando a gente comparou o aplicativo inicial para o final muita coisa mudou inclusive a estrutura do aplicativo então mostrar o aplicativo aqui seria algo vão tá certo porque isso aqui muda demais pessoal tá bem então por isso que eu não mostrei também no nosso canal é outra coisa também que o pessoal fala bastante sobre essas questões aí do Mini de outros drones da concorrência pessoal é a questão do preço e das características do drone aqui eu tô pegando aqui por exemplo o DJI Mini 2 tá e aqui tá o preço do Fly More Combo 4,400 aí tem a versão aqui 3,340 eu vou deixar o link desse drone aqui caso você queira comprar o 0km aqui tá aqui aqui embaixo na descrição tá bom e tem a questão também aqui do FIME X8 né por 2,339 reais não é mais uma vez pessoal eu tenho que deixar clara uma coisa esse preço aqui que eu falei que está aqui inclusive aqui no site aqui que é o expected flight price around né ou seja o preço esperado né prometido né mais ou menos entre 300 dólares e 350 dólares isso aqui é prometido pessoal não significa que isso aqui vai se concretizar ninguém sabe se esse drone se sair esse drone efetivamente esse drone vai custar um valor tão equivalente igual um FIME X8 tá certo eu não estou puxando sadinha para o FIME X8 não embora eu goste muito dele mas não pessoal eu apenas estou alertando meu intuito aqui com esse vídeo aqui nessa hora da madrugada aqui são quase 3 horas da manhã é alertar vocês aí pessoal para não ficar naquela correria naquela expectativa por uma coisa que não se sabe ao certo o que vai acontecer tá bom e isso que eu estou falando moçada faz tanto sentido que é o seguinte quem também está mais tempo né desde lá de 2015 quando a gente começa quando eu comecei a ver sobre drone não sei o que a sensação do momento era esse drone aqui ó o Lili tá esse droninho aqui meu Deus do céu era um absurdo foi assim todo mundo ninguém ninguém todo mundo estava esperando por esse lançamento desse droninho aqui você pegava esse troço aqui essa trozo aqui colocava dentro do bolso e o droninho voava atrás de você fazendo um active track não sei o que por GPS e os cambau o peso a empresa aqui a tal da Lili Robotics chegou a acumular até 50 milhões de dólares em vendas no estilo crowdfunding e o que aconteceu o drone estava pronto mostrando as imagens do drone voando o droninho estava praticamente as pessoas inclusive achavam que estava comprando já o drone ao invés de estar participando achar ao invés de saber que estava participando de um crowdfunding ou seja a empresa acumulando dinheiro para poder desenvolver o produto o pessoal começou a comprar pensando que estava comprando o drone pronto porque via nas imagens o que aconteceu simplesmente o drone não foi lançado simplesmente porque segundo informações que a gente tem a gente pesquisou o desenvolvimento uma coisa é você mostrar o drone voando lá nas imagens lá no site deles lá no youtube outra coisa é o drone voar realmente e fazer o que ele promete nas imagens lá que a gente vê na internet nos vídeos da internet tá bom e aconteceu que esse droninho aqui infelizmente ele não vingou tá bom por questões de projetos tinha muito dinheiro em caixa para poder fazer o drone e simplesmente não vingou então quem comprou o seu drone teve aí algumas pessoas que teve relataram perdão relataram problemas para receber o dinheiro de volta tá bom então eu trouxe esse exemplo aqui apenas para ilustrar aquilo que se você conversar com caras mais velhos assim no mundo dos drones que já está mais alguns anos muito provavelmente eles vão concordar com o que eu estou dizendo não é porque foram imagens vazadas imagens vazadas ou então informações vazadas sobre um determinado drone significa que o drone está pronto para ser enviado e tudo mais tá bom moçada não funciona dessa forma então aguenta aí essa corrida para querer vender o drone ou então já já ficar especulando a respeito de um produto em desenvolvimento isso não não funciona muito bem tá bom moçada eu queria deixar isso bem claro conversar com vocês eu sei que você que já é mais antigo aí voando drones há mais tempo para você é uma informação já que você já sabe mas a galera que está começando agora esquece desse pequeno detalhe não é porque nós estamos vendo o drone aqui montadinho aqui significa que o drone está prontinho para voar e vai cumprir o que está sendo prometido entre aspas o que foi vazado tá bom beleza então moçada então é isso bom se você curtiu aqui a informação eu sempre peço eu sempre peço para vocês por favor se inscreva aqui na coluna drone para poder sempre quando tiver esse tipo de vídeo aqui pessoal é interessante a gente acompanhar porque o mundo dos drones não é apenas você voar pilotar ali o seu drone não é também a questão da cultura do conhecimento da vivência com drones isso vale muito a pena inclusive para evitar de você fazer aí uma caquinha vendendo o seu drone que já é consagrado que ele funciona que ele está voando voando muito bem vendendo muito bem igual ao FIM X8 para simplesmente na expectativa de um produto que sequer foi lançado curte o drone e goste do assunto se inscreva na coluna drone toda semana tem vídeo novo para vocês e a gente se vê claro no próximo vídeo e a gente se vê